E o golaço que realmente tem que ser destacado aí, o Lucas Otávio, gol de craque, gol de categoria, mas um grande jogo aqui no primeiro tempo, em nome de Porto. O Ivanino Teixeira falando do primeiro tempo aqui na Vila Belbilo, realmente o gol do Lucas, um gol digno de Vila Belbilo, por onde passaram grandes craques, grandes nomes do futebol brasileiro, do futebol...